A vantagem do nosso esporte do fisiculturismo é que nos dá todo dia a oportunidade de o dia seguinte mostrar a nossa melhor versão. Então, para o fisiculturismo do Tocantins, eu prometo para o nosso estado e para os nossos atletas, uma melhora a cada campeonato. Put me on the front line! Put me on the front line! I'm battle-tested! I'm battle-tested! I'm battle-tested! Follow me until the end. Follow me if you can. Heart beating faster. Don't forget to breathe.